Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha desse perfume que é um clássico da marca Boticário, que é o Acordes tradicional. Já falei dele com vocês por várias vezes, o Acordes é um perfume que aparece muito por aqui, que eu tenho um carinho muito grande, sei que muitas pessoas amam, sei que ele é assinatura de muitas pessoas, então hoje eu vim trazer pra vocês todas as minhas opiniões, todas as minhas percepções, eu espero muito que vocês gostem. E se você também ama perfumes e o universo da perfumaria e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixa o seu joinha, assim o YouTube vai sempre te avisar das novidades por aqui. O Acordes é um clássico que tem na marca Boticário, um perfume muito amado, que eu tenho um carinho muito grande, eu tive o prazer de conhecer esse perfume no ano passado e desde que ele chegou na minha coleção, foi amor à primeira borrifada. Sempre falo com vocês que é um perfume muito elegante, muito alegre, luminoso e que é bem diferente de tudo que eu tenho aqui na minha coleção. Apesar de sempre falar do Acordes com vocês, eu quis fazer essa resenha específica sobre ele, mostrar com muitos detalhes, porque ele é um perfume que merece, ele é um grande sucesso e como eu sei que muitas pessoas amam, eu fiz questão de fazer essa resenha. Vou começar falando com vocês desse frasco, que é um frasco muito clássico, eu acho muito bonito. Muitas pessoas já falaram comigo que não gostam, muitas pessoas falaram que amam, eu sou do time das pessoas que amam, eu acho um frasco muito elegante, eu acho que traz um pouco da história da marca também, então é um frasco que eu gosto bastante, o frasco do Acordes Harmonia também é igual, eu acho muito bonitinho deixar os dois lado a lado, fica bem bonito, enfeita, enfim. Esse pra mim é um perfume que tem um grau de agradabilidade muito alto, um perfume coringa pra se ter na coleção, eu vou aplicar aqui pra gente poder conversar sobre ele. Assim que eu borrifo o Acordes, eu sinto que ele é esse perfume elegante, luminoso, aberto, ele é um perfume solar, ele traz uma sensação de elegância e de alegria ao mesmo tempo, e isso traz essa versatilidade do perfume que eu gosto demais. Na saída do Acordes a gente tem as notas de flor de laranjeira, prunela, tangerina, maçã, bergamota e tem a groselha. Eu confesso pra vocês que o que eu mais sinto na saída dessa fragrância é a groselha, junto com a tangerina, a maçã e a bergamota. Na minha percepção ele tem essa saída já frutada, suculenta, tem um toque floral aqui também, que é da flor de laranjeira, mas o que mais predomina pra mim é essa saída frutada que ele tem. No coração do Acordes a gente tem as notas de lírio do vale, jasmin, rosa e tem o ylang-ylang. Ele tem esse floral bem equilibrado, eu sinto bastante aqui a nota do lírio do vale, junto com o jasmin, tem uma cremosidade muito gostosa da junção do jasmin com o ylang, que eu gosto bastante também, então ele tem esse floral elegante, muito bem trabalhado. E de fundo ele tem as notas do almíscar, sândalo e vétiver. No fundo dessa fragrância eu sinto bastante esse sândalo, essa cremosidade que vem do sândalo e o conforto do almíscar, que são duas notas que trabalhadas juntas aqui nessa fragrância me encantam demais. À medida que ele vai evoluindo eu sinto bastante a floralidade que ele tem, no dry down vai se encontrando com o sândalo, com o almíscar, vai ficando essa fragrância cremosa, vai reforçando ainda mais essa elegância. Eu também sinto que ele fica levemente sabonetado, mas é algo muito leve mesmo, que traz bastante conforto. O Acorde também é aquele tipo de perfume que eu sinto que eu acabei de tomar banho, ele traz aquela sensação de banho tomado. Não uma sensação funcional, mas uma sensação de pessoa limpa, de pessoa que acabou de sair do banho, ele traz toda essa elegância e esse conforto. É um perfume muito confortável de se usar, um perfume perfeito, como eu já disse pra vocês, pra ser assinatura. Você vai conseguir usar em qualquer estação, em qualquer temperatura, em qualquer ocasião. Aquele perfume perfeito pra mulher moderna, que precisa de uma fragrância, que acompanha pra diversas situações. Então é muito disso que eu vejo no Acorde tradicional. Muitas pessoas me perguntam, Ju, você acha que o Acorde, ele se parece com algum perfume? E ele é bem diferente de tudo que eu tenho na minha coleção? Ele é um perfume bem único. De todos os perfumes que eu já conheci, eu não senti nenhuma semelhança, ou que ele seja muito parecido com algum. Claro que ele vai na vibe de muitos perfumes florais, elegantes, de perfumes que trazem um conforto, mas ele tem a sua identidade. Ele é um perfume bem único, na minha percepção. O Acorde é esse perfume que consegue ter essa alegria, esse perfume solar, mas ele não perde a elegância. Por isso eu disse pra vocês que é uma ótima opção pra ser assinatura. Muitas pessoas já vieram falar comigo, dizendo que usaram o Acorde há muitos anos atrás, e que com a reformulação ele perdeu potência. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo antes, pra poder fazer um comparativo pra vocês, em relação à performance, à fixação. O que eu posso dizer pra vocês sobre performance, é como ele se comporta na minha pele, nessa fragrância hoje, depois da reformulação. Mas eu confio totalmente nas pessoas que me disseram que ele perdeu essa performance. Mas o que eu posso falar pra vocês, é como ele se comporta hoje na minha pele, nessa versão que eu tenho aqui, que é já depois da reformulação. Como eu sempre falo pra vocês, fixação e projeção é algo muito pessoal. O que fixa em mim, pode não fixar em você, e vice-versa. O Acorde tradicional, ele tem uma performance mediana na minha pele. Ele fixa uma média aí de 5, em dias mais frios até 6 horas. Mas uma média que ele fixa na minha pele é de 5 horas. Já ouvi pessoas falando que ele fixa mais, já ouvi pessoas falando que ele fixa menos. Então, realmente é algo muito pessoal. Mas na minha pele, ele se comporta dessa forma. E a projeção dele é mais alta. Eu consigo sentir mais o perfume à minha volta, projetar nos primeiros 40 minutos. Mas eu gosto bastante. À medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando mais rente à pele. Mas é aquele perfume mais intimista. Mas quem chega perto de você, consegue perceber que você tá cheirosa. Um perfume que o tempo que ele tá na sua pele, você vai conseguir sentir. Sentir toda essa cremosidade, todo esse amadeirado, cremoso de fundo, que é muito gostoso. E algo que eu preciso ressaltar com vocês, é que eu não sinto o Acordes, um perfume doce. Pra mim, ele é um perfume praticamente zero açúcar. Ele tem um toque cremoso, levemente adocicado, mas é aquele adocicado das flores. Ele tem, sim, esse floral marcante, cremoso, essa cremosidade que vem das madeiras de fundo. Mas, de forma alguma, na minha percepção, eu sinto que ele é doce. Ele tem esse toque levemente adocicado, mas das flores que ele tem aqui, que são cremosas. Na minha percepção, o Ylang e o Jasmine trazem essa sensação cremosa, levemente adocicada pra ele, mas algo também muito sutil. Então, pra aquelas pessoas que não gostam de fragrâncias doces, que gostam das fragrâncias mais florais, elegantes, perfumes que são zero açúcar, esse perfume aqui, muito provavelmente, vai agradar. Ele é bem essa vibe. O Acordes tem, sim, essa elegância, a cremosidade, mas ele não é um perfume doce. Ele beira o zero açúcar. O Acordes é esse perfume floral, elegante, que tem essa luminosidade, um perfume solar, um perfume também que não perde a elegância, que você vai conseguir usar como assinatura, em várias ocasiões, em todas as estações. Eu gosto bastante. Tem esse toque sabonetado, que é muito leve também. Pessoas que não gostam de fragrâncias sabonetadas, podem se apaixonar por ele, porque é algo realmente bem leve, bem sutil. É um perfume muito elegante. Se você tiver a oportunidade de ir à loja do Boticário experimentar, experimente, porque é um perfume realmente que vale muito a pena de se conhecer. Comenta aqui embaixo se você conhece o Acordes, quais são as suas opiniões, que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha do Acordes do Boticário. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho